Quantos anos que nós estávamos rezando assim, é para curar criancinha, adulto, e também é para saber aonde será, será que tem lugar por aqui, perto, longe, então para saber, nós entramos com a reza, tem lugar para você, para fazer aldeia, mas pode procurar. Você vai achar, assim unicamente aquele espírito que está contando para nós. Os povos indígenas têm áreas aqui no estado que são referências antigas, ancestrais, eles sonham com essas áreas. No caso desta retomada, as lideranças religiosas, elas argumentam que eles foram conduzidos para cá a pedido de Nanderu. Eles têm uma luta que tem esse referencial, essa ligação do sagrado com o mundo atual. Quando fazem uma retomada, a retomada é carregada de significados cosmológicos. A ocupação Guarani, a ocupação Embiá aqui na região, ela foi muito inviabilizada e até invisibilizada por causa da arbitrária ação dos poderes locais que impediam a circulação. E cada vez que alguma família aparecia na região, arbitrariamente eram removidas para outras áreas. Quando nós falamos tradicionalmente do ponto de vista de larga duração, como é a ocupação Guarani aqui na região, remete a pelo menos quase dois mil anos naquilo que a arqueologia nos evidencia, na existência de sítios arqueológicos, principalmente com a presença da cerâmica Guarani e que no caso específico aqui, né, da Ponta do Arado, em Belém Novo, nós temos pelo menos dois registros de sítios de grande importância, grandes aldeias que existiram aqui na periferia, né, do que hoje é a cidade de Porto Alegre, a Ponta do Arado, a retomada Embiá, é a demonstração do reverso de toda uma conjuntura que se poderia dizer, né, um processo até multissecular, né, em que os índios foram perdendo seus espaços, perderam completamente e agora se vê na necessidade de recuperação. Então nós viemos aquele dia, sexta-feira de manhã, é pra vir mesmo, nós estamos prontos, é pra vir pra cá, pisar nessa terra. Aí nós viemos, Rio Grande era a nossa terra maioria, ponta a ponta toda, antigamente era nossa aldeia, tem toda parte. Muito tempo depois nós chegamos nesse pedacinho pelo menos, nós agradecemos muito, nós queremos que, fique a tranquilidade, nós não queremos que a pessoa, a pessoa, a pessoa é portuguesa, ela se comanda muito aqui nós, porque nós temos direito e porque eles chegaram com arma. Nós nunca briguemos com pessoas agora, nós pessoal calma, só apenas conversando, lutando através de conversa, não, não é briga assim. Não adianta mostrar metralhadora, pitola assim para nós. Nós somos pobres e tratamos assim. Será que merece tratar assim? Não merece. E agora eu quero que viesse assim o vento, trovezando. Aí pode sair aquela pessoa que vieram aqui com metralhadora, com pitola, pode briga com ele, vamos ver se briga com ele. Nós não estávamos sabendo para fazer isso, mas a lei fizeram isso onde nós morávamos, fizemos a aldeia, tem que fazer a demarcação. Aí é trabalho dos brancos isso aí, não é nós que fizeram isso, a lei. Então esse aí unicamente tem que cumprir para nós, né? O poder público responsável pela assistência aos povos indígenas, ele se omite. Ele precisa ser provocado e muito provocado para poder reagir. Nesse caso, a ocupação indígena faz com que o poder seja provocado. No caso aqui, desta área, da Ponta do Arado, ela tem também partes públicas, que são essas margens do rio, mas tem a iniciativa privada que tem a intenção de construir aqui um condomínio de luxo, na perspectiva econômica. E os guarani retomam na perspectiva de vida, na perspectiva da terra sem males. Os guarani, os índios como um todo, são agentes ao lado da luta pela preservação. Muito interessante estarmos aqui, nesse momento, ocupando as areias dessa praia que há séculos e milênios atrás já vinha sendo ocupada por essas mesmas populações. Encontrar uma continuidade, apesar de todas as desavenças, mostrando que aquela ideia que se divulgou no senso comum quanto aos índios não terem a capacidade de reciclar a sua sociedade, sua cultura em cima do impacto que a civilização produz, pelo contrário, que se mostram fortes, mais do que se supunha, no sentido de estarem hoje, inclusive, utilizando a tecnologia, como é o celular, para proteção, inclusive, em uma situação como essa. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem tudo isso para, como a gente vê no acampamento, recuperar aquele sistema tradicional de vida, que é o fogo no chão, a lenha, o contato, o convívio familiar. Aqui nós queremos criar nosso filho, né, porque já toda parte nós não conseguimos mais. Não tem mais água, não tem mais rio, não tem mais caça, não tem mais nada. Então, estou muito feliz mesmo, você está chegando aqui, todos os criadores estão vendo, enxergando que vocês estão aqui também, junto comigo, com nós. Eu agradeço e também, nosso criador também vai agradecer também, e você, o trabalho de você.